A Cris disse que teve um cara que teve que fazer o... Ele jogando de novo o Vinicius, ele tava jogando Fatal Plane. Ó o Zé, ó o Zé fio, o Zé rebocando. Olha a grossura do reboco do Zé. O Zé é doido, hein? É um buraco, cara. Aquela parede que é úmida. Desde de manhã que ele tá jogando massa aí, ó, e tá caindo. É, pode mandar essa merda aí. Não era mais fácil ele rebocar aqui? E deixar ali secando? O dinheiro é fácil de falar. Agora é fácil, eu quero vir. Vai aparecer no TikTok. Prazer é fácil. Pra lá é fácil. Ó, as calças do Zé caindo, ó. Eu quero ver, eu quero fazer. É, Zé? É, quero ver fazer. Não quero ver o cara falar. Mas qual o segredo do Zé? Não era só deixar aí o negócio parado aí, secando? Não, eu quero fazer. Quem é você, querido? E aí daqui a pouco cai de novo, ó. Já que é ar, hein? Poxa! Agora que a gente mexe agora. Eu imagino ela amanhã agora. Finalmente! O que aconteceu? Zé fedeiro. A diária do Zé é R$ 20,00, né, Zé? Oi? R$ 20,00 só a diária, né, Zé? Pera. Vamos fazer o que trabalhar. Mas agora não é mais não, Zé? É? Agora não é mais não? Agora é mais. Zé, fala um saco de cimento dá pra rebocar tudo isso aqui. Não dá não, Zé? Não dá não, cara. Dá. Sei, pô, tá me dando sempre com esse cimento não, viu? Eu não sei o que tá acontecendo. Essa é de nada, cara. Sei, sei. Não era pra ter desperdiçado tanto cimento assim. Como que foi desperdiçado aqui. Zé fala, tá louco, meu, né, Zé? Então, se tovesse ontem, eu acho que ia me dar razão. Que perigo. Vou ficar lá no chão e as outras foram todas desse jeito aí, mentira. Agora a pessoa tá com medo. Por que aqui não foi, não foi nem um óleo, não foi nem isso aqui que tu tá usando? O que foi? Desportivo. Hum. Você ia ficar bravo, Zé. Mas se tu visse ontem, aí tu ia ficar também. Porque... Aí é muito engraçado, cara. Muito grossas as areias, Zé? Muito grossas, cara. É... É a areia. Aqui, ó. Ó. Essa tá pegando um buraco na parede, ó. Zé com a coelha aparecendo uma pá. Ó. Não tem medo, né? Ó. É. Zé fala que tá louco, meu. Ai, é de filho de rapariga, ó. Tchau. 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 Tchau.